Olá, eu sou Karina Oliane e esse é o Endorfina Podcast. É, a gente se considerava profissional na época porque a gente era uma das poucas equipes que tinha um apoiador, né? Um patrocinador na época que dava alguma coisa pra gente. Eu comecei por causa de um amigo que eu conheci no cursinho e ele parava o jipe dele ali na frente do cursinho e ele contava, assim, as corridas de aventura e as loucuras que ele tinha feito. E aí ele me apresentou pro Sérgio Zolino, que na época foi um dos precursores também, pioneiros, né? E o Zolino se tornou o meu personal trainer, então eu fazia aulas de personal pra treinar pra corridas de aventura por três vezes na semana no Parque do Ibirapuera com o Zolino. ele fazia como se fosse, durante a nossa aula, ele fazia os PCs com mapa no Parque do Ibirapuera e escondia os PCs que eram etiquetas coloridas que eu tinha que ir coletando, então eu tinha que já treinar a navegação ao mesmo tempo que eu tava correndo e de vez em quando eu era de bike, então eu já treinava as duas modalidades, que é a corrida e o mountain bike no Parque do Ibirapuera. Imagina! E a navegação, né? E aí, quando eu tinha a oportunidade, eu, com o amendoim, né? Eu remava ali na raia da USP também, na cidade universitária, duas vezes por semana, de terça e quinta, e treinava o remo lá. E a corrida de aventura me chamou só pelo nome, só de falar alguma coisa pra Karina, tipo aventura, eu, pum, tô dentro, né? Então, eu gostava muito que a corrida de aventura, assim como o montanhismo, apesar de ser um esporte que exige muito do seu físico, mas ele não é só físico. Se você fizer força e correr pro lado errado, você perde, né? Então, ele também tem a parte da estratégia, a parte mental, a parte da navegação. Eu posso dar vários exemplos pra você, que isso é a verdade, viu? Todos nós podemos, sim, alguma prova, todos nós podemos constatar isso. Mas, então, a corrida de aventura foi muito legal nesse sentido, porque me ensinou a navegação, e tinha que ser em equipe, e você também saía demais da sua zona de conforto. Eu contei as provas que eu não terminei sem alguma dor intensa, né? Porque, pra quem não sabe, a corrida de aventura normalmente são quatro pessoas. Na época, eram equipes de quatro e, geralmente, três homens e uma mulher. E, fisicamente, eu não preciso nem falar que, normalmente, as mulheres eram um ponto fraco, né? Até porque nós, fisicamente, temos aí uma desvantagem biológica em relação aos homens. Mas o que era muito legal é que, na parte mental e na parte de estratégia, e de suportar dor e desconforto, a corrida de aventura me ensinou demais. E eu devo muito das minhas conquistas em alta montanha, na escalada e no montanhismo, e em outras inspecções onde eu sofri bastante, onde teve muito perrengue e muito desconforto, eu devo a corrida de aventura. Eu aprendi, eu costumo dizer que eu aprendi a sofrer profissionalmente nas corridas de aventura. E eu virei uma pessoa que consigo lidar com desconforto em outro nível, depois de ter feito corrida de aventura. A corrida de aventura mudou muito a referência, assim, do que eu podia, do que eu não podia, do que eu era capaz. Porque, antigamente, as pessoas falavam assim, Ah, qual a distância? O negócio está a 15 quilômetros daqui. Eu falava, gente, 15 quilômetros? Meu Deus, está muito longe. Não, não vamos. E aí, quando a gente começou a fazer corrida de aventura, e as corridas de aventura tinham 120, 250 quilômetros, a gente achava que ok, né? Ah, é uma prova. Vamos andar, ou correr, ou pedalar, e remar 250 quilômetros, e tudo bem, está valendo. Então, eu acho que, nesse sentido, eu sou bem grata por ter ficado na corrida de aventura em uns três, quatro anos, aprendi bastante coisa. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal, e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL